Oi, meninas! Olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar aqui uma dica, né? Dar uma dica pra vocês de modelinho de All Star, meninas. Eu fui passear e acabei achando esse modelo de All Star aqui, até fotografei pra me produzir, né? Preto, com os ilhós de alumínio, cadastro preto, com esses detalhes de onça. E aí, eu reproduzi ele, né? No sapatinho de crochê, né, meninas? E ficou uma graça, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, que gracinha que ficou! Então, eu vim dar essa ideia aqui pra vocês estarem fazendo, pra mostrar pras mamães, né? Então, eu vou falar o material que eu usei aqui. Eu usei os ilhós do recebido do Emílio, tá? Os ilhós, numeração do ilhós é 54. Esse aqui é de alumínio, né? Você amassa com aquele alicate. Esse cadastro preto aqui também é do recebido do Emílio. Esse cadastro aqui, ele é tamanho 65cm, mas que eu tava olhando no catálogo do Emílio, tem um menor, que é de 60, né? Mas, se você quiser comprar o de 60, é bom que eu goste de usar o 60 pro tamanhos maiores também, né? No caso de 11, 12cm, né? Eu acho que ele não tem o tamanho de 50, não sei, não confirmei com ele. Certo, meninas? Então, o ilhós e esse cadastro preto é do recebidos do Emílio, que tem o contato aqui na descrição desse vídeo. As etiquetinhas aqui, meninas, é da Karina, tá? Essa etiquetinha é da Karina. E eu também coloquei lá dentro, pra mostrar pra vocês, essa palmilhinha aqui, que ela vem personalizada com o seu nome. Ela personaliza a palmilha com o nome de vocês, com a logo de vocês, tá? A Karina Viamentos. Então, a Karina tem essas palmilhinhas aqui, né? Que ela confecciona, os embleminhas do All Star, tá? E aí, esse material que eu usei aqui dentro, eu utilizei o feltro, que eu tinha até esquecido que tinha a lonita, também, do recebidos da Karina. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é a lonita, tá? Ele é como se fosse uma lona. Ele é tipo camorcinha aqui, é de oncinha. Ela tem de várias, de vários jeitos lá. De brilho, tem de zebra, tem ele azul, ele rosa. Então, vocês podem estar usando aqui, mudando, né? A cor. E aí, eu usei o feltro. Esse feltro, eu tenho aqui, ele há bastante tempo. Eu comprei ele lá na cidade onde eu morava ainda, em Miranda. Então, eu tenho um pedaço dele bem grandinho. E aí, eu usei o feltro, porque eu tinha esquecido da lonita. Eu coloquei o feltro. Então, meninas, eu... E a etiqueta que eu coloquei aqui dentro, também, né? Quem faz pra mim é a Clix Etiquetas. Todas essas parcerias que eu estou falando, tem aqui na minha descrição do vídeo. É só você olhar a descrição, que vai estar tudo explicadinho lá, quais são as parcerias que vêm desses materiais, tá? Essa aqui é a minha etiqueta padrão, que eu gosto de utilizar. Então, vamos lá, meninas. Vou falar pra vocês como é que eu fiz. Eu fiz a receita do All Star com o Ilhós. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês o vídeo onde eu ensino, né? Pra tá fazendo, pra pôr os Ilhós. Tem ele, acho que já no tamanho de 9. Não sei se tem no tamanho de 10, o de 11, o de 12, eu não sei. Eu vou deixar a sequência aqui aparecendo em cima pra vocês. Esse All Starzinho aqui que põe o Ilhós. Yara, eu não tenho Ilhós, né? Eu não tenho cadastros. Então, vocês podem estar substituindo pro cadastro de crochê. É só fazer o cadastro de crochê em cor preta, né? Na cor preta ou na cor branca mesmo, do jeito que você achar melhor. Então, meninas, depois que você fez o All Starzinho, você vai moldar ele, né? Você vai umedecer ele com a misturinha, que é água e amaciante. Esse aqui ainda não moldei, ele não tá pronto. Eu vou moldar ele aqui e volto pra mostrar pra vocês já. Ele vai tá moldado, tá? Eu vou umedecer ele e moldar. Bom, meninas, ó. Já moldei aqui o tênizinho, né? Vou pôr os Ilhós aqui depois. Vou deixar ele secando. E aí, meninas, ó. Como eu cortei o tamanhozinho do feltro lá? Eu peguei a minha régua, eu medi a largura aproximadamente da 4, a minha largura da língua, e medi o comprimento aqui, ó. Dessa partezinha preta até aqui em cima. Deu aproximadamente 4,5. Aí, eu vi aqui na parte do feltro... Peguei a minha... Peguei um lápis, porque caneta, né, meninas, ele mancha. Então, eu peguei um lápis e marquei aqui 4 centímetros. Assim, deu uma forçada, assim, que eu vou estar vendo. E marquei aqui... Aproximadamente... 4,5. Vou cortar esse... É quase um quadrado, né? Ele é um retângulo. Vou cortar o meu aqui e volto. Pronto, meninas, ó. Já tá seco, já tá bem sequinho, né? Usei o secador pra poder secar mais rápido. Já coloquei os Ilhós também. A palminhinha lá dentro. E agora, vamos estar colando aqui, né? O feltro. Ou a lonita, caso você tenha. Aqui, de preferência, eu procurei deixar bem retinho pra tá colando aqui, né? Pra tá colando aqui. Daí, eu vou fazer o quê? Eu vou passar cola de silicone. Ó, minha cola de silicone já tá bem velhinha. Já tá tudo acraquelado o rótulo. Mas ainda tem bastante cola lá dentro. Porque eu gosto de comprar cola grande, né? Não sei nem onde tá o vencimento dela aqui. Já tá vencendo também. Foi fabricado em 2019 e tem dois anos de validade. Então, aí eu vou passar cola de silicone na língua aqui do All Star. Vou passar aqui nas laterais. Assim, né? No meio. Isso aqui é quase igual do tênis luxo. Ui, 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 ui. E aí, aqui, na parte de baixo, eu passei no feltro, né? No feltro, pra ficar bem coladinho, pra passar bem e não melecar de cola de silicone a parte da frente. Na partezinha branca. Então, passei aqui. Vou colar aqui, ó. Tampando, tá vendo, ó? Ficou bem retinho. E colo aqui a parte da língua. Vou virar assim pra apoiar na minha mesa, pra colar mais rápido. Ó. Aí, aqui, sobrou desse jeito aqui. Aí, eu venho com a tesoura e corto. Tá? E corto essa sobrinha. E vou deixar colando aqui, enquanto isso. Agora aqui, meninas, eu vou cortar a tirinha de trás. A tirinha de trás, eu cortei com aproximadamente um centímetro de largura. Tá? Então, aqui, ó. De onde eu já cortei eles, eu vou cortar aqui, ó. Com um centímetro de largura. Uma tira. Já tá... Aqui, ó. Pra mim, já tá fácil. Porque eu já cortei o quadrado aqui da primeira vez. Já cortei a tirinha. Então, pra mim, tá fácil. É só seguir reto aqui, ó. Que já vai dar um centímetro. Tá vendo? Pra mim, já tá fácil. Mas aí, eu vou deixar aqui as medidas certinhas dessa tirinha. É um centímetro de largura. E de comprimento, eu cortei aí, aproximadamente, uns quatro. Tá? Uns quatro centímetros. Aí, agora, eu vou pegar ele aqui. Vou dar aqui ajeitadinha. Uma puxadinha de leves pra espichar os pontos. E vou tá colando. Passar cola aqui na tira. Cola de silicone, vou passar aqui. Passei aqui. Deixei só essa pontinha pra mim tá segurando. Mas depois, eu vou tá passando cola também. Porque eu colei ela pra dentro. Ó. E vou colar aqui no meio da parte do calcanhar. Assim. Porque aqui, eu vou colar esse emblemazinha. Ó, tá colando aqui, tá vendo? Aí, agora, eu vou passar a restante de cola aqui. Nessa parte. Aí, cola, desce. E vou dobrar ela assim pra dentro. Tá? Dobro ela aqui pra dentro, assim. E, Ara, como você cola o emblema? Os emblemas da Karina são termocolantes. Você pode usar o ferro de passar. Pode usar a chapinha, né? Mas eu não tenho muito essa paciência pra tá fazendo isso. Então, como eu colo? Geralmente, no local onde eu vou tá colando eles, eu faço o seguinte. Peraí, deixa eu achar aquele aqui. Eu pego, passo cola de silicone aproximadamente do tamanho aqui do emblema, na onde eu vou tá colando ele. Você pode usar cola de silicone pra colar ele todo. Ou cola take bond. Eu uso as duas, tá? Porque cola mais rápido e eu acho que dá uma segurança maior. Você viu, ó. Eu passei mais ou menos da largura do tamanho aqui, mais ou menos de cola de silicone. Daí, eu vou pegar minha pinça velha, que eu utilizo pra auxiliar aqui, e não colar os dedos, as unhas. E passo a cola take bond, de preferência, nas pontinhas. Dou, passo bastante, assim, nas pontinhas, né? Pra não descolar. Não muito, tá, meninas? Um, assim, bem, ó, tá vendo? Bem pouco, bem suave. Espalho bem nas pontas e colo aqui, em cima da cola de silicone. Então, as duas dá um... Vai dar uma reação aí que cola mais rápido ainda. Essas telhas de aranhazinho aqui é da cola de silicone. Aí, eu seguro, né, assim. E, de vez em quando, seguro e solto pra não colar os dedos. Seguro e solto. Ó, eu apoiava na minha mesa pra colar. O que que acontecia? Às vezes, eu arrancava o pedaço da minha mesa. Inclusive, eu até encapei ela com papel... Ai, esqueci agora o nome daqueles papel... Aquele plástico que cola. Esqueci. Encapei ela de branco de volta, porque tava muito feio. Tá? Ó. Já colou aqui, já. Já colou o emblemazinho. Eu não coloquei aqui o emblema do All Star, igual o da foto, porque eu achei que ia apagar um pouco a onça aqui, tá vendo? Ia ficar muito apagado, ia ficar muita informação. Então, por isso, coloquei somente no calcanhar. E aí, meninas, agora eu vou passar o cadacinho. Passar o cadacinho é aquela coisa bem simples, bem fácil, né? De se passar o cadastro. Tem até vídeo no canal ensinando passar o cadastro. Vou passar no meu aqui e volto pra mostrar finalizado. Prontinho, meninas, ó. Já estou finalizando eles. Tá vendo? Passei o cadacinho. E agora eu vou colar a etiqueta. Yara, como você cola a etiqueta? Com cola de silicone também. Há necessidade de pôr a etiqueta no calcanhar? Olha, eu coloco tanto no calcanhar, a palmilha que já veio personalizada. Eu coloco meu nome pra tudo quanto é lugar, pra mamãe não esquecer e lembrar que... Que é eu que fiz pra ela lembrar de fazer mais encomenda comigo. Brincadeira, meninas. Brincadeira. Mas eu coloco, entendeu? Eu coloco, porque já é uma marca registrada minha colocar a etiqueta aqui na parte do calcanhar. Então aí eu utilizo de novo a minha pinça amiga pra tá colando lá dentro na parte do calcanhar, né? Essas aqui são as etiquetas de cetim, tá? São as etiquetinhas de cetim. O que é que a clica e as etiquetas faz pra mim. Olha, gente, eu estou apaixonada. Eu amei de paixão mesmo esse modelinho de All Star. É uma graça. É uma graça. Ficou uma graça mesmo. Olha, eu quase já fui lá no shopping. No shopping? É no shopping. Acho que foi. Não sei se foi no shopping. Foi no shopping. Eu tô tentando lembrar. Acho que eu fui lá já no shopping pra comprar o All Star pra mim desse jeito aqui de onça. Tudo eu quero pra mim na versão adulto e na versão de bebê eu já quero guardar. Eu acho que eu vou começar a fazer uma coleção de sapatinhos de bebês. Pra mim fica guardado lá. De tão lindinho que é, gente. Olha, meninas. Então vocês podem usar a sua criatividade com os All Stars. Ai, minha câmera caindo. Não cai não, bebê. Não cai. Tá caindo. Então, ó. Vocês usam a sua criatividade. Eu vi esses dias também uns All Star branco, cheio de estrelinhas aqui. Né? E aí eu ainda não descobri como fazer esse All Star ainda não. Eu vi lá no shopping também ele. Cheio de estrelinhas douradas. Ele é branco. Aqui cheio de estrelinhas douradas aqui. Achei lindo também. Uma graça. Gente, eu estou apaixonada. Bom, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários do vídeo. Se você gostou, se você vai fazer. Se você já fez e deu certo. Tudo eu quero saber. Se você quiser postar no meu grupo do Facebook. O grupo do Facebook chama-se Grupo Aprendendo Crochê com Arinha Nascimento. Esse é o grupo do Facebook. Você pode estar postando lá a foto dos seus trabalhos de sapatinhos, tá? E aí tem o Instagram também do canal. Que se chama arroba canal.iarinha.nascimento. Canal.iarinha.nascimento. Esse é o nosso Instagram. Você pode estar postando as fotos nas suas redes sociais e usando a minha hashtag. Hashtag Yarinha Nascimento. Yarinha com Y Nascimento. Tudo junto. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tá bom? E um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.